Angela Maria está com a mãe de 87 anos internada e reclama do atendimento. Lá dentro está um caos, eu fiquei lá ontem o dia inteiro com a minha mãe, está complicada a situação, hoje de manhã para fazer um curativo não tinha gases para colocar na fratura exposta, no buraco que está a perna da minha mãe. Uma equipe do Ministério do Trabalho esteve no Hospital de Urgências de Goiânia na manhã desta quarta-feira, realizando auditoria. Segundo o parecer, a unidade sofre com a falta de medicamentos e insumos. A verba do governo estadual não estaria sendo repassada para a OES que administra o hospital. Foi repassado 2 milhões na segunda, mais 2 milhões ontem. Esse dinheiro, eles estão no trâmite burocrático para fazer com que os insumos, os medicamentos cheguem. A OES recebeu, mas está correndo atrás agora, fazendo os pagamentos e tudo, para os fornecedores entregarem. Esse caos está gerado pela falta de repasse das verbas. O Hospital de Urgências de Goiânia tem até a tarde desta quarta-feira para apresentar um plano de emergência para diminuir a admissão de pacientes. Segundo o secretário estadual de saúde, a situação no Hugo está normal e não há risco de interdição. Outro repasse já está sendo feito hoje, no decorrer da próxima semana, e das próximas semanas estão previstos também outros repasses, então não há porquê nós termos essa preocupação. Nós temos a consciência de que esse é um dos maiores e melhores hospitais de Goiás e do Brasil e continuará salvando vidas com excelência, como tem sido feito até agora. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, no começo da semana foram repassados 4 milhões de reais. O secretário também afirmou que nesta quarta-feira vai ser depositado o valor de 1 milhão de reais para a compra dos produtos que estão faltando. Segundo a auditora do Ministério do Trabalho, o estoque da farmácia continua baixo. Sem dinheiro, como é que vai abastecer a farmácia? Como que vão pagar a prestação de serviço da lavanderia? A OPME, por exemplo, também, fiquei sabendo que a empresa iria recolher todos os materiais da OPME. Então, é o seguinte, se não houver o repasse das verbas, tem que ser feito esse repasse, não só de picadinho, tem que pagar a dívida que está devendo e tem que todo mês fazer o repasse com antecipação, inclusive. A lavanderia, que lava em média 5 toneladas de roupas por dia, também sinalizou parar as atividades até sexta-feira se não receber o que está atrasado, cerca de 2 milhões de reais. Existe um prazo hoje até as 3 da tarde para eles entregarem toda a documentação necessária. Se isso não ocorrer, deve ser interditado? Isso não acontecerá porque eu estou acompanhando a elaboração e eles entregarão. Porque eu estou acompanhando todo o processo e cooperando com o trabalho de elaboração do plano, inclusive. E não é um hospital pequeno, é um hospital qualquer, é o Hugo. Problemas no Hugo impactam toda a rede. Problemas no Hugo impactam, inclusive, na sobrecarga de trabalho dos profissionais dos outros hospitais no Estado.